O começo do Benfica, Jetson, Servi, Jetson, 8 minutos, mas a defesa de Gorgelan, bem Jetson, 8 minutos, a puxar para o pé direito, intervenção do guarda-reja de Lyon, Gorgelan, minuto 26, grande passo de Jetson, bola para Sálvio, vai arrancar, chutar, mas a bola no ferro da Beliza do Lyon, 26 minutos, Sálvio, um de três remates do Benfica no ferro da Beliza do Lyon, minuto 31, lance de Pizzi, bola para Ferreira, mas chuta para fora, depois a reação do Lyon com Odisseias em destaque, primeiro na Dombolé, defesa de Odisseias, e logo a seguir, minuto 37, Memphis, defesa de Odisseias, e na resposta, novo remato no ferro, André Almeida, Sálvio, André Almeida, 37 minutos no poste da Beliza do Lyon, a segunda vez, André Almeida, bola no poste, golo do Lyon, minuto 40, Canto e Marcelo, a fugir à marcação, e a fazer ao minuto 40, 1-0 para o Lyon, 2-0, minuto 45, Traoré, bom lance, bom golo, Traoré, a fazer o 2-0 para a equipa do Lyon, intervalo, estádio do Algarve, 18 mil adeptos do Benfica, e uma segunda parte muito forte do Benfica, Sálvio, Pizzi, André Almeida, Pizzi, outra vez no poste, pela terceira vez no jogo, André Almeida para Pizzi, minuto 47, Pizzi no poste, 3 vezes o Benfica arrematou ao poste, 59 minutos, Sálvio, Pizzi, grande golo, grande golo de Pizzi, aos 59 minutos, Pizzi a fazer o 2-1 para a equipa do Benfica, Belo golo, passe de Sálvio, Pizzi a finalizar bem, 59 minutos, 63 minutos, o 2-2, Sálvio, Grimaldo, Zivkovic, a cruzar Tenso e Marcelo, a fazer autogolo, minuto 64, Zivkovic a centrar, Tenso, autogolo de Marcelo, ao minuto 64, Zivkovic centra, Marcelo autogolo, 2-2 no marcador, minuto 83, o 3-2 final, passo longo para Cornet, e Terrier, a antecipar-se a André Almeida, continua um corte, e Terrier antecipa-se a André Almeida, 3-2 final para o Lyon.